Salve galera, meu nome é Ítalo do canal Zé Friquita e hoje vamos falar dos 10 filmes que completam 10 anos em 2021. Você acredita que se dissesse que Harry Potter, Relíquia das Mortes, parte 2, foi lançado há 10 anos no cinema? E que no mesmo ano de 2011 o cinema teve estreia dos primeiros filmes solo do Capitão América e o lendário Lanterna Verde? O tempo passa rápido, não é mesmo? Nunca nem vi. A seguir, confira quais filmes são esses que completam 10 anos em 2021. De começo começamos com a saga Crepúsculo, Amanhecer, parte 1, que nada mais é o casamento de Wedger e Bellum, onde a sua lua de mel e o nascimento do filho desencondeiam uma série de acontecimentos que dará desdobramentos chocantes para o Jacob. Logo em seguida vamos para o Capitão América, o primeiro Vingador. Steve Rogers é um jovem que participa de experiências visando a criação do super soldado americano. Quando os oficiais militares conseguem transformá-la em uma arma humana, ele percebe que não pode arriscar a vida do jovem nas batalhas de guerra. Depois desse vem Contrágio. Pouco depois de voltar de uma viagem de negócios, Beth Hermoff morre de uma suposta gripe. Enquanto a epidemia mortal se espalha, os médicos precisam identificar o vírus para conseguir combatê-lo e acabar com o pânico da população. E não ficando de fora vem X-Men Primeira Crass. No início dos anos de 1960, durante o auge da Guerra Fria, um mutante chamado Charles Xavier conhece um mutante chamado Eric Lermes. Apesar de suas origens muito diferentes, Charles cresceu em uma família rica enquanto Eric perdeu seus pais em Auschwitz, sei lá, qualquer cidade. Os dois se tornaram grandes amigos enquanto o mundo oscilava à vena de uma guerra nuclear. Charles e Eric unem forças com outros mutantes para salvar a humanidade. No entanto, um acontecimento separa os dois amigos. Triste. E pra melhorar a lista vem o Driver, um habilidoso motorista que adubreia em cenas de perseguição em filmes de Hollywood. Também usa o seu talento de volante para ser piloto de fuga em assaltos. Seu estilo de vida solitária e misterioso começa a mudar no momento em que se apaixona por uma mulher, cujo marido está prestes a sair da prisão. Vai dar merda, hein, amigão? Enquanto isso, o chefe da sua oficina mecânica está tentando organizar uma corrida com o dinheiro sujo. Meu Deus. Logo em seguida vem Velozos e Furosos 5. Operação Rio. Esse foi feito aqui em casa. Desde que o ex-policial Brian O'Connor e Mia Toretto liberaram o dom da prisão, eles viajaram pelo mundo para fugir das autoridades. No Rio de Janeiro eles são obrigados a fazer o último trabalho antes de ganhar sua liberdade definitiva. Para eu então montar uma equipe de elite de pilotos para executar a taeta. Mas precisa enfrentar o empresário corrupto e também o abestinado agente federal norte-americano. Essa vai dar muito mal para eles. Assim. Depois desse vem o magnífico filme Thor. Como filho de Odin, rei dos deuses nórdicos, Thor logo herdará o trono de Asgard e de seu idoso pai. Porém no dia de seu coroção, Thor reage com brutalidade quando os inimigos dos deuses entram no palácio violando o tratado. Como punição, Odin manda Thor para a terra. Enquanto seu irmão Loki conspira em Asgard. Thor, agora sem seus pertences, enfrenta sua maior ameaça. Que no caso, é a terra. Ou tô falando merda. E não ficando de fora, vem Lanterna Verde. Hal Jordan, um vaidoso piloto de teste, recebe um poderoso anel e é recrutado por um esquadrão intergaláctico chamado Lanterna Verde. Para lutar contra um feroz inimigo que ameaça acabar com o equilíbrio do universo. Esse filme tem cenas muito lindas. Indico muito assistir. E para melhorar, vem Se Beber Não Case Parte 2. Dois anos depois da desastrada despedida de solteiro de Doggy em Las Vegas, agora a vez de Stu, ele decide se casar na Tailândia, país de sua futura mulher. Com medo de que os incidentes e a despedida de solteiro em Las Vegas se repitam, Stu organiza muito bem a comemoração. Mas nada sai como esperado. E as confusões prometem ser inimagináveis. Esse filme Se Beber Não Case é um filme muito engraçado que eu gostei de assistir. E o último para fechar a lista vem Harry Potter e a Relíquias das Mortes Parte 2. O confronto entre o bem e o mal espera pelo jovem Harry, que se preparava ao lado de Rony e Hermione para a batalha final contra Lord Voldemort. Harry se transformou em um garoto de aço e uma missão para livrar o mundo do mal. Os amigos devem procurar pelas últimas horcruzes que mantém o covarde feiticeiro imortal. E assim galera, finalizamos a nossa lista dos 10 filmes mais... E assim galera, finalizamos a nossa lista dos 10 filmes que fazem 10 anos em 2021. Já assistiu quais desses filmes? Deixem aí nos comentários e aí a gente vai saber quem assistiu mais desses filmes. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso aí galera, então valeu, falou e... Fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri